E olha só, a sociedade tem se modificado ao longo do tempo e disso a gente fala constantemente aqui no SBT Interior. E quando o assunto é o tamanho das famílias, uma pesquisa da Fundação SEAD mostra que a região deve seguir o mesmo caminho do restante do Brasil, ter casas com cada vez menos moradores. Thaís sempre quis ter uma família grande. Este era o mesmo desejo de Fernando. O destino uniu os dois e o casamento foi uma consequência e logo vieram os filhos. Primeiro a Lara, depois a Júlia, a Bruna e há um ano chegou o João. O intervalo entre o nascimento de todos é de apenas dois anos e eles não pensam em parar por aí. De todas as namoradas que eu tive, sempre eu fazia uma pergunta, quantos filhos você quer ter? E quando ela me perguntou, e você quantos filhos quer ter? Eu falei que queria ter 12. Ela assustou bastante, mas de todas as namoradas ela foi a única que aceitou e a única que eu me casei. Minha avó teve 12 filhos e na infância todos os filhos nas segundas-feiras eles se reuniam. E era um momento muito delicioso, que a gente compartilhava os sentimentos, almoçávamos juntos, conversávamos. Então eu sempre quis ter uma família grande. Fotos de família como essas estão sendo cada vez mais raras no Brasil. É que diferentemente dos Vieira, as famílias estão ficando menores. E até 2050 o número de integrantes deve diminuir ainda mais. É o que revela uma pesquisa feita pela Fundação SEAD. Os números levantados apontam que em todo o estado de São Paulo existem quase 15 milhões de residências, com aproximadamente 3 moradores em cada uma. Até 2050 serão 19 milhões de domicílios, que vão abrigar no máximo 2 moradores cada. Em Arassatuba, no noroeste paulista, as médias são as mesmas do estado. Atualmente, cada uma das 67 mil residências abriga cerca de 3 pessoas. E até 2050, o número deve aumentar para 76 mil casas. Mas cada uma também deve ter apenas 2 moradores. Os fatores podem ser desde fatores materiais, como a elevação do custo de vida atualmente. O segundo fator é o logro às mulheres, que ao longo do tempo, pode ter uma maior liberdade para tomar decisões, jogar para frente a idade em que ela possa ter esse filho. E no caso, ao ter um filho, ela pode retardar ter um segundo e, porventura, nem tê-lo. Além de identificar mudanças no comportamento das famílias, o estudo também é um importante indicador para que governos façam um planejamento de demandas em diversas áreas, como habitação e saneamento. É preciso criar um orçamento e até um planejamento para a construção de moradias em que serão oferecidas para a população por meio de financiamento com baixa renda ou outro critério. O encolhimento das famílias que recuaram tanto na taxa de fecundidade quanto na quantidade de casais com filhos tem ocasionado o aumento de pessoas que moram sozinhas. Regina é uma delas. Morar sozinho não é um monstro. Não, pelo amor de Deus. É muito bom. Aquela coisa assim, ah, eu vou sair e não tenho hora para voltar. Mas com responsabilidade, né? Isso é legal.